Salve, salve! Sou Felipe Moura Brasil. Estou aqui em O Antagonista para mais uma entrevista especial com um convidado ilustre, o ator Carlos Vereza. Vereza, seja muito bem-vindo aqui ao Antagonista. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Obrigado. Quero deixar claro que o Vereza, antes da gente começar a gravar, me deixou chamá-lo de você. Então, só vou chamá-lo de você. Claro, claro. Porque ele é o autorizou. É claro. Tereza, nós vimos nos últimos dias, eu cheguei até a comentar em vídeos meus, as suas postagens em relação à situação do presidente Jair Bolsonaro com o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas antes de falar dessa situação específica, queria retornar aqui para contextualizar na cabeça dos nossos espectadores e leitores o seu relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e com o governo. Como é que isso começou? Qual era a sua posição em 2018 durante a corrida eleitoral? Conta um pouco para a gente esse background. Pois não, Felipe. Então, antes das eleições, o Bolsonaro esteve aqui na minha casa. Me trouxeram ele através de um amigo comum. E ele, então, veio com ele, mas apenas uma pessoa, e me contou, falou dos minérios, das riquezas minerais do país e pediu se eu podia apoiá-lo. Eu disse, olha, vamos ver. Deixa chegar setembro, eu vou te observar e conforme for, eu faço ou não um vídeo para você. Muito bem. Aí, no dia que eu ia combinar para fazer o vídeo com ele, houve um atentado. Eu disse, bom, eu tenho que cumprir a minha palavra. Então, eu fui ao hospital e lá gravei, bem antes das eleições, eu gravei um vídeo, onde eu manifestava meu apoio por ele, sobretudo por causa da facada, né? Aquilo me tocou muito, achei uma extrema covardia aquilo. Continuo achando uma extrema covardia. Não é assim que funciona uma democracia. Muito bem. Aí, eu gravei o vídeo e aí eu fui apoiando publicamente, enfim. Enfim, ele foi eleito. Ele foi eleito. Logo a partir do terceiro mês do governo, eu comecei a ficar preocupado com a ascendência muito evidente dos três filhos sobre o governo. Eu fiz isso. Eu tenho um blog com mais de quatro milhões de pessoas me seguindo e no Facebook, mais de cento e tantas mil pessoas. E eu fui postando, olha, eu estou preocupado com essa invasão um pouco assintosa por parte dos filhos. Aí, fui seguindo ele, fui acompanhando, fui acompanhando. Até que chegou um momento que foi quando ele rompeu com o Bebiano. Eu fiquei muito traumatizado com aquilo, porque eu percebi que o Bebiano era uma pessoa honesta, gostava muito dele. Eu achei que voltou a história dos filhos, sobretudo do 02, do Carlos, fazendo o que continua sendo feito, que é a destruição de reputações, que está sendo classificado como o gabinete do ódio. Então, alegaram que o Bebiano não teria falado com ele, que ele estava no hospital. E eu coordeno, há cerca de nove anos, uma reunião de espiritismo, espiritualismo e filosofia. Filosofia clássica, filosofia quântica, enfim. Eu tinha terminado uma reunião. Então, o Bebiano liga para mim, preocupado com a operação onde o Bolsonaro iria recolocar aquela bolsa da colostomia para dentro do corpo. Beleza, eu estou muito preocupado. Eu não posso ir no hospital, porque o Carlos implica comigo. Você podia fazer uma oração coletiva para ele? Veja bem, Filipe, como é que um inimigo do Bolsonaro iria pedir... Eu estou rebelando isso pela primeira vez, para fazer uma oração coletiva para ele? Ele estava preocupado que a operação já tinha passado de sete horas, essa tal da reposição da bolsa de colostomia. Quer dizer, só para deixar claro, o ex-ministro Gustavo Bebiano, então, pediu para o senhor para fazer uma oração coletiva, porque ele estava desconfortável em ir ao hospital, em razão da presença do Carlos Bolsonaro, é isso? Exatamente, exatamente. Aí, houve aquele, depois, o episódio, onde o Carlos, referendado pelo pai, alegou que o Bebiano não teria falado com o pai. Ora, depois ficou claro que o Bebiano usou o meio de comunicação, que é muito familiar para o Bolsonaro, que é as redes sociais, e através do WhatsApp, falou com ele três vezes. Só que o Carlos e o Bolsonaro desmoralizaram publicamente o Bebiano. E eu pude acompanhar a história do Bebiano, a amargura, a tristeza do Bebiano, e aquilo foi me deixando sem mais acreditar no projeto Bolsonaro. Eu comecei a perceber que havia algo como sístole e diástole. Quer dizer, ele se vitimiza, ele arranja inimigos reais ou imaginários, ele pega, por exemplo, ele condecora o Maia, condecora o Alcolumbre, condecora o Toffle. Em seguida, ele vai em off. Depois, publicamente, ele pede para que as pessoas vão às ruas em manifestações e ataquem o Maia, o Alcolumbre e o Toffle. Eu fui percebendo esse tipo de vitimização e a necessidade de um inimigo, sempre real ou imaginário. E eu pude acompanhar a trajetória de amargura e de tristeza do Bebiano. O sujeito íntegro, íntegro, e ele deixou comigo uma carta, e permitiu que eu lesse essa carta. E nessa carta, o meu estimado Felipe, é uma carta de amor. Ele chama o presidente de meu capitão, o tempo todo meu capitão, e pede para que ele tenha cuidado com o Carlos, que ele cuide com carinho do Carlos, para que o Carlos não fique sendo sempre esse elemento de ruído no governo dele. E esse era o teor da carta, não tinha uma linha de agressão. Eu não sou incendiário, eu não pretendo levantar bandeira fora Bolsonaro. Pelo contrário, eu acho que a regra do jogo deve ser mantida. Ele tem que cumprir o mandato dele até o fim. Agora, eu tirei fora a minha modesta, meu modesto apoio, se é que tem alguma importância. Eu saí fora, porque quando eu votei nele, eu achei que ele ia criar uma harmonia no país, que ele ia acabar, já que tinha aquele saque da quadrilha petista, que acabou com o país e que colocou o nós contra eles, eu pensei que ele fosse fazer o contrário, que ele ia unir o país, que ele ia harmonizar o país. Não, ele continuou dividindo o país. Continuou dividindo o país e criou uma horda, uma horda de fanáticos que te rotulam. Quando você faz uma crítica, ainda que seja suave, você é de esquerda, você é infiltrado, você é isentão. Quer dizer, isso para mim é muito grave, esse esquema do gabinete de ódio, de destruição, de reputações. Isso para mim não é legal, não faz parte da minha biografia. Então, meu irmão, eu saí fora. Eu sei bem o que é ser alvo dessa militância em razão de qualquer crítica e muitas vezes críticas que são... Justas. São justas, são legítimas e das quais o governo pode e, às vezes, até se beneficia. Bolsonaro, às vezes, tem recuo, às vezes, muda o tom do discurso e vai para aquela declaração, para aquele tom, que era justamente o que a gente estava cobrando. Mas, no entanto, os ataques persistem. E assim como aconteceu com o ex-ministro Gustavo Bebiano, aconteceu também com o general Santos Cruz. Santos Cruz, Santa Rosa. Santa Rosa, que acabou pedindo também a saída em seguida, depois do Santos Cruz, deu uma entrevista, falou sobre esse pessoal mais jovem, que cerca e acaba blindando o presidente nas palavras dele. E aí o senhor também analisou isso, viu que isso aconteceu e se repete agora no caso do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É isso? Porque o senhor escreveu um texto falando... Então, eu vejo o Mandetta como o doutor Stockman, da peça do Ibsen, o inimigo do povo. O que é que é a peça, o inimigo do povo? O doutor Stockman percebe que as termas, onde tinham as águas da cidade, a peça do Ibsen, o inimigo do povo, ele percebe que as águas estão contaminadas. Está bom, está aparecendo bem ou não? Está ótimo. Então, ele percebe que as águas estão contaminadas e ele avisa o prefeito, ele avisa as autoridades, olha, vamos fechar essas termas, porque elas estão poluídas, vamos fechar. Aí a prefeitura diz, não, mas essa fonte de água é também a grande fonte de riqueza de turismo, nós não podemos fechar isso. Conclusão, ele passa a ser o inimigo do prefeito, ele passa a ser o inimigo da população, ele passa a ser o inimigo do povo, porque ele estava falando algo, olha, olha bem, a cloroquina não é o elixir da saúde, não é o elixir da cura, né? Aí eu fico espantado, eu fiz essa rápida ligação, eu fico espantado porque ele escolhe o Mandetta, em seguida ele desautoriza o Mandetta e não manda o Mandetta embora, que é sempre aquele processo de fritura, é um projeto, meu estimado Felipe, é um projeto. Fez isso com o Bebeano, com o Santas Cru, com o Santo Arrasco, quer dizer, ele vai fritando até desmoralizar, e nisso o Carlos, né, bombardeando, 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 dublando vozes, inventando histórias, né, inventando histórias, até que essa pessoa fique tão desmoralizada perante a tribo dos fanáticos, aí então ele age e manda embora, então ele age e manda embora. Então ele chama o Mandetta, né, e vai fazer um discurso agora, um, dois dias, né, dois dias atrás, ou um dia atrás, onde ele, como presidente da República, receita um remédio, ele receita um remédio que ainda está sob dúvidas, um remédio que está sendo ainda posto em experiência, esse é muito grave, e politiza esse remédio, aliás, não só ele politiza esse remédio, os governadores também politizam esse remédio, quando vidas estão sendo ceifadas por uma pandemia. Ora, por que que ele primeiro falou que era histeria, depois falou que era uma gripezinha? Ora, gripezinha, Felipe, é chá de limão com alho, é uma contradição, para que que ele vai receitar cloroquina, se ele falou que era uma gripezinha? O meu porteiro disse, seu Carlos, toma alho com limão, que é gripe, gripe é alho com limão, você percebe? É sempre um jogo político. É um discurso, uma contradição sem meia-culpa. Não, nunca faz meia-culpa, nunca faz meia-culpa. Aí, então, quer dizer, você vê, é um remédio que tem contraindicação, é um remédio para lupus, para malária, para dores de articulações, agora ele pode dar problema de visão, ele pode dar problema de arritmia cardíaca, e isso o Mandetta tem avisado, o Mandetta, em março, liberou para casos graves, depois, em abril, liberou para casos mais moderados, desde que hospitalizados, com assistência médica. Mas é um sujeito ponderado. Aí ele me chama, uma senhora, uma infectologista, chamada doutora Nise, e essa senhora tem todos os segredos, ela sabe tudo, quer dizer, então, por que ele não demite o Mandetta e põe essa senhora? Não, ele prefere desmoralizar o Mandetta chamando essa senhora. É sempre esse jogo de vitimização, ah, o mundo não me compreende, quer dizer, eu fui percebendo esse jogo que ficou muito evidente a partir do Bebiano. Eu vi a tristeza do Bebiano, eu vi a injustiça cometida com o Bebiano, porque, meu irmão, eu não sou de esquerda, nem de direita, eu sou um livre pensador, como dizia o Melor, livre pensar é só pensar. Então, o que acontece? Eu fui vendo, eu fui vendo, eu digo, rapaz, tem algo errado aí. Aí agora, no dia do jejum, Felipe, no dia do jejum, ele pega com aquela claque, aí foi o pavor para mim. Ele pega com aquela claque... Deixa eu só fazer um parênteses antes, já que o senhor citou a cloroquina, porque hoje, a gente publicou no Antagonista, repercutindo aqui, uma declaração do diretor do hospital, Albert Einstein, Luiz Vicente Riso, a Folha de São Paulo, em que ele resume isso que o senhor está descrevendo. abro aspas para ele, estamos na época da medicina BBB, feita por votação, medicina e pesquisa de rede social. Você não consegue mais, não dá cloroquina para um paciente meio grave. A família pressiona, e se você não der, no dia seguinte, você não é mais o médico. Fecha o aspas. Quer dizer, olha aí o nível de pressão sobre o médico, que é o responsável por adotar ou não aquele medicamento conforme a necessidade individual, a avaliação específica do caso, a urgência. E agora, em razão de toda essa gritaria, ele fica lá numa situação complicada e a família até desiste do próprio médico se ele optar por um outro tipo de tratamento para aquele caso específico. Então, essa nuância, essa comunicação ponderada, ciente, é claro, de que em último caso, a gente aposta no último recurso, mesmo sem ter todas as certezas. Mas existe aí uma variedade de situações que cabe aos médicos decidir qual é o melhor caminho. Mas a contradição que você aponta com toda razão é porque era uma gripezinha, era histeria, né? Então, à medida que os acontecimentos vão se desenrolando, ele passa a achar agora que é grave, né? E aí tem uma coisa estranha. O sistema de saúde está quase colapsando. muito bem. Na medida em que ele prega o isolamento, o Mandetta prega o isolamento, o Bolsonaro prega o contrário, que seja um isolamento vertical, quer dizer, a matemática entra aí de uma maneira absurda, né? Cubo, geometria, quer dizer, o que é vertical, o que é horizontal. Muito bem, acontece que os hospitais já estão lotados. Se esse pessoal todo acredita na palavra de ordem do Bolsonaro e vai para as ruas, vai superlotar os hospitais e não vai ter condições de atender uma pessoa que possa ter um ataque cardíaco, uma pessoa, por exemplo, que possa ter uma arritmia mais grave. Então, um presidente não pode jamais recomendar, seja alho com limão ou cloroquina, numa rede nacional. Isso não pode ser feito por um presidente. E voltando ao dia do jejum, eu fiquei muito preocupado porque ele falou, estou com a caneta. Eu fiquei pensando, como assim estou com a caneta? Quem é presidente não precisa dizer que está com a caneta. Vai lá e demite. Mas está com a caneta. Então, sempre essa semiótica da caneta, 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 caneta. Aí, daqui a pouco, cada coisa que ele falava, aquela que falava amém. Aí, eu fiquei preocupado. Amém não pode. Eu falei, bom, é a reencarnação do Antônio Conselheiro. Amém não pode. Aí, eu fiquei preocupado. Daqui a pouco, já é amém. E para completar o quadro, tinha um padre do lado dele e um pastor. E o pastor, como se estivesse ouvindo vozes, ouvindo vozes, você é ungido, você foi escolhido por Deus. Quer dizer, estão criando uma mitologia em torno dele extremamente perigosa num povo carente de populismo, num povo carente do pai dos pobres. Esse tipo de biografia do Brasil me preocupa e me assusta muito, o meu estimado Felipe. É um tipo de messianismo político, que se criava em torno da figura dele. Agora, o que o senhor está apontando são justamente as mensagens contraditórias do próprio governo. Quer dizer, o ministro da Saúde diz uma coisa, o presidente diz outra, mas em vez de demitir o ministro da Saúde, o mantém. Aí, o mantém com a militância ao mesmo tempo atacando esse ministro. Quer dizer, tem aí todo um jogo duplo inclusive de teste de narrativa, de preocupação com a narrativa política, de levar o crédito por aquilo que for o melhor caminho de acordo com os resultados lá na frente, para poder viver lá na frente que estava preocupado com a economia quando o povo se sentir prejudicado e aí ficar do lado dele. Ao mesmo tempo, se der certo a situação da maneira como o Mandetta resolveu, tenta buscar o crédito porque é o governo dele, mesmo que ele estivesse desde o início falando o contrário do ministro. Então, quer dizer, ficam mensagens contraditórias no ar e nesse momento isso envolve vidas humanas. Como o senhor disse, as pessoas forem para as ruas, é sempre bom lembrar que as pessoas abaixo de 60 anos existe um risco menor de uma maneira geral em relação às pessoas acima de 60 anos, mas isso também é relativo porque há pessoas com menos de 60 anos que já têm outras doenças e há pessoas com menos de 60 anos mesmo sem outras doenças que chegam a ficar internadas e às vezes até morrem com a Covid-19 e como elas ficam internadas elas acabam ocupando leites que poderiam ser ocupadas por outras pessoas e acabam sobrecarregando o sistema de saúde que é o que está acontecendo nos países da Europa como Itália, Espanha e já começa a acontecer nos Estados Unidos principalmente em Nova York que está tendo mais de 700 mortes por dia por dia e aqui no Brasil Felipe o pico começa agora a ascendência do vírus começa agora até chegar lá em cima e rezar para que depois ele possa ter a descida é o que está acontecendo mais ou menos na Espanha na Itália agora o que me preocupa muito é junto com essas vidas que estão sendo ceifadas diariamente é paralelo ao projeto de poder o projeto de poder isso me preocupa muito me preocupa muito porque enquanto ele bota o Mandetta lá ele mantém o Mandetta mas aí o Carlos e o Gabinete do Ódio o Gabinete da Destruição de Reputações chegam a montar textos falsos com a voz do Mandetta você pega o aplicativo eu pego a tua voz Felipe eu faço você dizer qualquer texto que eu queira Felipe se eu quiser eu pego a sua voz e faço você declamar o Manifesto Comunista de 1848 tá entendendo então estão fazendo isso com a voz do Mandetta cara que ele é ladrão que ele é corrupto quer dizer porque que escolheram o cara porque que não demite bota essa doutora Nise já que ela é a reencarnação do Pasteur bota ela lá no cargo do Mandetta cara porque não faz isso não deixa o Mandetta lá vamos fritando ele né em off vamos fritando quando ele tiver bastante desmoralizado aí você tem autoridade né política pra demiti-lo isso sempre foi feito desde o Bebiano até agora meu irmão então quer dizer eu sei que eu vou ser execrado né tipo o doutor Stock mas eu tô acostumado tô acostumado em 2006 quando todo mundo beijava os pés do Lula eu fui pro programa do Jô e falei cuidado com não sei se você viu em 2006 ótima lembrança eu sei conta aí eu falei cuidado com ali pra baixo 40 ladrões eu falei isso em 2006 ah que absurdo que absurdo eu falei em 2006 e agora eu tô avisando estamos com outro projeto populista de poder gravíssimo que não importa as vidas importa 2022 não se pode agir agora pensando em 2022 isso é muito grave com as vidas humanas muito grave e olha que 2006 já foi depois do mensalão que estourou em 2005 e mesmo assim muita gente né beleza o Lula ainda era intocável ele não tinha responsável e eu digo isso não só porque muita gente jovem que não acompanhou muito bem aquela época imagina que já todo mundo até dos seus meios sociais e tal já tava contra o Lula já sabia que ele era bandido não todo mundo a favor para as pessoas acreditarem as pessoas escolarizadas com acesso a informação não é só aquilo que o pessoal acha as pessoas mais pobres mais humildes longe da informação e tal não ainda havia uma crença muito grande e nós já estávamos mostrando o que tava por trás daquela retórica né muitas vezes bonitinha de distribuição de renda de igualitarismo e tal mas no fundo estavam ali aparelhando as estatais aparelhando o Estado brasileiro tentando fazer ali com que houvesse a venda de favor e influência pra quem tava fora com dinheiro pra pagar né claro e agora eu tenho que ter sempre uma carta na manga quando eu falo algo eu tenho que dizer como texto como senha Lula ladrão Lula ladrão porque senão o que há é o seguinte se você fala que o Bolsonaro tá errado ah ele é petista então esse tipo de maniqueísmo pode resultar em algo muito sério no país muito grave no país essa coisa o nós contra eles continua e eu percebo que os fanáticos bolsonaristas são tão neuróticos quanto os fanáticos petistas não mudou nada meu irmão exatamente não mudou nada você tem 15 milhões de analfabetos você tem 35 milhões de analfabetos funcionais você tem 48 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto e água tratada isso é um cabo de cultura maravilhoso para o populismo para o populismo porque são pessoas que não tem uma visão crítica do poder de quem está no poder então é isso meu irmão eu quero deixar claro eu não sou incendiário não vou levantar bandeira nada disso mas digamos que eu seja razoavelmente uma pessoa pública digamos que eu seja digamos que eu seja então eu quero deixar claro para quem possa ver me ouvir que eu estou me colocando eu estou me colocando no meio da fogueira no meio onde de repente 90% estão incensando o Bolsonaro eu estou dizendo agora o rei está nu eu estou falando agora o rei está nu entendeu as águas estão poluídas como o doutor Stockman dizia no inimigo do povo vou ser execrado vão me malhar mas não tem problema eu tenho que ficar em paz com a minha história não sou santo não sou melhor do que ninguém mas eu não posso deixar de manifestar aqui como eu fui útil para ajudar a elegê-lo segundo ele mesmo segundo ele mesmo o vídeo que eu gravei no hospital foi importante para eleger muito bem então agora eu tenho que falar para as pessoas que acreditaram em mim que eu não apoio mais ele embora não vá fazer nenhuma campanha não vou levantar bandeira não sou incendiário e sou a favor claro que a regra de jogo seja respeitada e que ele cumpra o mandato até 2022 é isso e não há problema nenhum em apontar comportamentos errados discursos fora do tom tudo isso como eu disse pode ser usado em benefício do próprio governo mas esse maniqueísmo que o senhor apontou muito bem você apontou muito bem ele é retrógrado ele é ele mostra um melindre que um governo e toda uma militância não pode ter às vezes eu tenho a impressão de que estamos diante da família e da militância mais melindrosa porque a gente denunciava a roubalheira petista e vinha a reação só que agora é um melindre em relação a qualquer ressalva qualquer do comportamento e essa tentativa é sempre de empurrar você para o outro lado associar você com políticos adversários dizer que você ganha dinheiro de fulano que você defende fulano que você se vendeu para fulano e tal toda essa boçalidade que circula nas redes sociais isso a gente muito burra acredita então fica esse melindre que as pessoas ficam incapazes de julgar o governante pelo seu próprio comportamento quer dizer não tem eleição amanhã ele foi eleito tem um mandato de quatro anos a menos que ele cometa realmente um crime de responsabilidade ele vai continuar governando e durante esses quatro anos que não são de eleição presidencial cabe ao cidadão independente cabe ao jornalista responsável apontar os erros que podem ser prejudiciais ao povo podem ser prejudiciais ao país isso é absolutamente normal agora a pessoa fica muitas vezes assim numa camisa de força sem querer apontar erro nenhum e querendo até que você encubra os erros para não beneficiar o adversário político eleitoral do presidente então você vai querer o que? uma sociedade que coloca a mão nos olhos tapa os olhos tapa os ouvidos fecha a boca porque senão o PT volta que é aquele grande o mantra é o PT volta o admirável é um mundo novo você não pode falar nada agora é engraçado estão falando agora do fundão eleitoral mas quem sancionou o fundão eleitoral? por que que sancionou o fundão eleitoral? foi ele foi ele então quer dizer o que acontece Felipe é que o Lula tinha detonado tanto as instituições que quando eu fui ver os candidatos na época eu vi que o único que tinha uma biografia honesta que não era e não é corrupto pessoalmente o Bolsonaro eu digo caramba olha só uma coisa que deveria ser natural é obrigação a pessoa ser honesta penso eu sobretudo político mas não passou a ser um valor absoluto o cara ser honesto naquele quadro passou a ser um valor absoluto porque você tinha outros candidatos que não tinham possibilidade de vencer as eleições então eu fui no possível sendo que naquele momento eu percebia nele uma humildade eu percebia nele uma uma ausência de egocentrismo que depois foi se revelando após as eleições foi se revelando e ele agora ele assumiu essa gestalt ele assumiu esse papel né de um cara messiânico isso é muito perigoso porque agora as pessoas não falam muito bem não agora as pessoas falam amém cara amém como assim amém quer dizer o senhor tem a impressão de que ele se cercou apenas das pessoas que o tratam dessa maneira quer dizer que o bajuram e as pessoas que tinham uma trajetória uma experiência de vida e até uma imponência ali diante dele pra dizer quando ele estava errado que essas pessoas acabaram sendo fritadas pela família na verdade a gente está vendo agora nesse momento o começo de uma intromissão dos militares ali do outro lado tentando afastar um pouco essa influência dos filhos no sentido de trazê-lo pra um discurso menos beligerante tem ali o Braga Neto esse discurso dele o terceiro na televisão já foi um tom um pouquinho abaixo ele finalmente deu as suas condolências aos familiares das vítimas precisou de discursos pra falar isso ficou até constrangedor porque no Twitter no Twitter ele mandou o desejo de saúde para o primeiro ministro britânico Boris Johnson antes de ter falado na TV para a família dos brasileiros é claro que não está errado desejar saúde pro primeiro ministro britânico errado teria duas vezes a TV e não ter reconhecido que já havia mortes já havia pessoas sofrendo e era preciso que o presidente da república mostrasse a sua empatia com as pessoas então foi exatamente isso que aconteceu e os militares assim como o congresso assim como o STF deram uma peitada nele para que não demitisse o Mandetta nesse momento foi isso que a imprensa apurou ali de bastidor então quer dizer está vendo por força da situação de pandemia do coronavírus da gravidade alguma força lá do outro lado mas talvez tenha sido necessário tudo isso para que houvesse tenha sido necessário que ele chegasse a ter um tom muito drástico num momento sensível para o país para que surgisse alguém ali capaz de colocar panos quentes de não apagar o incêndio com mais gasolina como tinha sido nos outros episódios perfeito perfeito porque eu estava vendo aqui outro dia o Carlos o Carlos o Carlos criticando no Twitter o gabinete dele de rancor criticando o Mourão porque o Mourão foi na Amazônia porque ele foi encarregado de cuidar da Amazônia então ele foi lá ele teve um encontro com acho que é com o Flavio Dino né isso exatamente aí olha a teoria da conspiração que o Mourão foi fazer uma composição com o Partido Comunista para tomar o poder você está entendendo é muito perigoso como se o governo não tivesse de conversar de dialogar com os governadores independentemente dos seus partidos e das suas ideologias é uma questão institucional você não precisa ser defensor do socialismo do comunismo mas presidente vice-presidente e governadores de estado precisam conversar né você sabe Felipe há cerca de cinco, seis meses eu fui no programa do Bial aí lá eu falei claramente falei do Carlos falei do Eduardo falei do Flávio eu falei presidente por favor controle seus filhos se você controlar seus filhos você pode fazer um excelente governo eu tentei avisar eu tentei avisar sabe avisei pelo texto avisei no programa do Bial é só ver no Google tá aí Vereza fala dos filhos várias vezes eu falei dos filhos mas não adianta eu acho que isso vai continuar até porque acho que há um sentimento de culpa aí talvez há um sentimento de culpa por parte do pai talvez porque não pôde participar mais efetivamente da educação dos filhos então esses filhos parece que do ponto de vista do Freud se vingam do pai do brinquedo do pai só que o brinquedo do pai é um país com 210 milhões de habitantes né então fica esse governo paralelo com aquele louco da Virgínia né aquele louco dementado da Virgínia né incentivando a chamada ala ideológica que encontra um grande respaldo né um grande eco naquele outro louco do Ministério da Educação que fica atacando a China usando abusando do direito autoral do Maurício de Sousa abusando do direito de imagem do Maurício de Sousa usa um desenho infantil pra atacar a China que é o nosso maior parceiro né maior parceiro comercial e que tem equipamentos que podem ajudar na pandemia e aí exatamente quer dizer em vez de circunscrever o problema né de eventuais responsabilidades da China há uma questão diplomática que precisa ser costurada nos bastidores internacionalmente com a ajuda de outras potências traz a discussão a público em rede social afetando decisões anteriores do próprio governo porque o próprio governo tem essas parcerias votou num candidato chinês pra uma agência na ONU tem mais de 30 bilhões de dólares aí de compras de produtos agrícolas pela China né produtos brasileiros claro como a soja que agora a China passou inclusive a comprar alegadamente por segurança mas fica parecendo que há alguma retaliação nessas medidas inclusive no envio de certos equipamentos para os Estados Unidos que estavam inicialmente destinados ao Brasil então quer dizer tudo nesse momento causa ruído quando na verdade você precisa colocar cada coisa no seu devido compartimento seu devido quadrado saber que o Brasil não vai enfrentar a China diretamente em matéria de responsabilidade de punição vai precisar haver toda uma costura internacional se for para investigar e punir por eventuais responsabilidades no começo da pandemia mas é depois depois em seu lugar é depois a primeira preocupação a preocupação primária primordial é com a vida e com a saúde dos brasileiros e parece que eles estão brincando nesse momento né essa é a impressão que a gente fica mas é interessante estrategicamente para o projeto você colocar a China agora o tempo todo como inimigo porque quando você aquela pose de combatente do comunismo nas redes sociais exatamente porque quando você coloca o inimigo externo o doméstico o doméstico esquece as críticas o doméstico esquece as críticas você anestesia o teu lado do doméstico porque tem o inimigo externo o inimigo externo é a China que você pode cobrar depois eu acho que houve erros cobra depois mas no momento quem tem mais equipamentos quem pode comprar nossa soja imediatamente é a China cara eu fico triste porque eu vejo que o raciocínio vai sendo delegado para um plano secundário cada vez mais secundário e a gente vai sendo vai sendo vai sendo classificado de vários de vários mantras comunista infiltrado isentão e você começa a ficar assustado de manifestar tua opinião mas eu como não quero emprego no governo eu apoiei eu nunca apoiei troca de governo bem claro para deixar bem estou nem aí vou continuar falando tudo que eu sempre falei da maneira que eu sempre falei diante de mentiras de desinformação de assassinato de reputação fazia a mesma coisa durante o governo do PT vou continuar fazendo agora claro não me intimidar por essa cambada que está mais preocupada com narrativas políticas do que atender aí a questões complexas relativas a um problema real que é a pandemia do coronavírus quer dizer não se resolve a pandemia do coronavírus com esse tipo de embate simplesmente de antagonismo com o adversário eleitoral tem um problema que é comum a todos inclusive atinge pessoas de direita de esquerda de centro claro o Felipe que cabe ao governo gerar uma união contra esse inimigo invisível externo quem é que pode ser contra cloroquina ninguém é contra pelo amor de Deus as pessoas querem mais que as pessoas fiquem curadas que as pessoas fiquem saudáveis o que eu estou colocando é que virou virou uma instrumentalização política do remédio quando ainda não há certezas sobre o uso desse remédio hoje estava pesquisando teve um eu não vou citar o nome teve um senhor de 64 anos que morreu com os efeitos colaterais da cloroquina mas ninguém divulga isso o cara teve arritmia e morreu e aí? pois é porque fica se buscando sempre o crédito por aquilo que avisou antes e muitas vezes para tentar ocultar as irresponsabilidades que também vieram antes então já que fui muito criticado por causa disso por isso aqui eu posso ser elogiado então vamos tentar emplacar essa narrativa de todas as maneiras e aí fazer com que a população ache que eu estava certo desde o começo e aí se tenta emplacar isso o tempo todo em vez de lidar com o problema real agora mudando um pouco para a questão pessoal como é que você está lidando com essas recomendações de isolamento social se me permite perguntar um pouco sobre a sua vida como é que você está lidando com isso tudo essa fase do país do mundo então a Larissa que é minha outra filha mora aqui perto de mim ela não sai de casa eu não saio de casa eu moro com a minha filha Diana o meu cachorro vira lata e o meu shih tzu eles também não saem de casa então toma banho aqui mesmo a gente leva tomar banho porque você na medida que você não sai de casa você está poupando os profissionais de saúde você está poupando os hospitais você está poupando a lotação dos hospitais porque são os heróis os profissionais de saúde os motoboys esses heróis anônimos que fazem o delivery levando refeições os catadores de lixo essas pessoas estão se expondo ninguém fala está morrendo muito médico está morrendo muito enfermeira porque na medida que você abra o isolamento aí você vai superlotar os hospitais você vai aumentar o contágio porque Felipe eu estava pesquisando parece que esse vírus consegue ficar 20 minutos no ar 20 minutos no ar o vírus quer dizer ele passa pela respiração cara isso é elementar como é que eu vejo médicos você sabe que fizeram uma montagem de um médico perguntando para o outro médico que eu não vou citar o nome quer dizer que você foi curado com a cloroquina ele responde fui curado tudo dublado meu amigo tudo dublado com aplicativo ora que ponto que chegou eu sempre avisei o Bolsonaro o fanático é o primeiro que vai te largar ouve as pessoas que estão te criticando numa boa ouve as pessoas que gostam de você como eu gosto de você cuidado o fanático é o primeiro a largar o barco e é verdade porque como o fanático não raciocina no primeiro momento emocional que ele tem de discordância ele vai embora aquele que critica não só que agora numa boa numa boa eu não não tenho como apoiar mais não tenho a não ser que ele dê um cavalo de pau e diga olha eu errei vou fazer uma autocrítica mas isso acho que é impensável né porque eu fui percebendo o narcisismo nele numa escala crescente muito grande Felipe muito grande meu irmão agora beleza com toda a sua experiência de ator e de quem conhece a chamada classe artística nem gosto muito dessa expressão bastante usada o que o senhor acha vendo esse tipo de comportamento que é possível que a Regina Duarte consiga ter conquistas na pasta da cultura no Ministério da Cultura o senhor acha que vai ser capaz de realizar alguma coisa nesse sentido o que o senhor espera a Regina é minha amiga desde Selva de Pedra em 1973 é uma pessoa curta uma pessoa digna bem intencionada corajosa e que infelizmente não teve o apoio da categoria teve apoio porque as pessoas não entendem você tinha primeiro um secretário autoritário que a classe não gostava que fez um discurso estranho bom foi demitido aí o Bolsonaro até que fez uma sinalização decente para a categoria chamou uma pessoa que é amada pelo povo é amada pela população que é a Regina e a classe não aceita a classe não aceita porque porque a nossa categoria Felipe ela ela é viúva da pauta de costumes para ela só interessa a pauta de costumes ela não está preocupada com os 14 bilhões de desempregados com os bilhões de analfabetos a Suécia não é aqui meu irmão mas a pauta de costumes é o que mais importa para a minha classe você percebe então a Regina está isolada eu não sei se ela vai conseguir fazer algo eu não acredito que ela vai conseguir algo até mesmo porque nesse momento as verbas estão muito estão com muita prioridade para serem aplicadas na pandemia mas é uma pessoa corajosa que largou uma carreira deu um tempo na carreira largou uma peça que ela ia montar agora entendeu e a menina foi lá arriscar sabe em prol da categoria em prol dos colegas os colegas estão mais preocupados na pauta de costumes o que eu posso fazer rapaz agora Vereza só para encaminhando aqui para o final eu vi que você tenho mania mas você esteve envolvido também em discussões sobre a TV escola eu estou falando se estiver errado houve várias posições a favor ou contra muitas vezes as pessoas colocam a questão da TV escola junto com esses criticados como cabidões de emprego como a EBC que o presidente prometeu extinguir mas manteve inclusive é quem acaba produzindo os pronunciamentos dele na TV então o que a TV escola faz que o senhor considera importante muito obrigado pela pergunta olha primeiro eu não sou funcionário da TV escola eu fui contratado pela TV escola e pela Cinemateca para fazer algo que tivesse uma pegada cinematográfica então eu fiz um programa chamado Plano Sequência onde eu entrevistei 26 colegas entre atores diretores cenógrafos técnicos de áudio técnicos de som enfim efeitos especiais Maite Proessa Regina Duarte Bauru Mendoza Otton Bastos enfim Neville de Almeida enfim e eu eu apresentei esse projeto que ainda está no ar toda quarta-feira às nove horas na TV escola e a TV escola é uma TV que eu não sou funcionário mas eu fui vendo é uma TV de utilidade pública por exemplo ela tem no momento mil horas de ensino a distância que poderia ser útil né e uma vez eu defendendo a TV escola eu recebo um recado do do Van Trauben é Van Trauben né para que eu fosse a Brasília bom o que é que eu fiz né eu paguei como sempre a minha passagem paguei o hotel claro né imagina né imagina aí fui aí eu fui lá e aí eu vim aqui ele falou não é só para dizer a você que eu vou acabar com a TV escola porque ela é de esquerda eu falei como assim aí veio uma carta na minha cabeça como assim vai acabar com a TV escola o que é que eu estou fazendo lá o que é esse programa que eu estou fazendo lá eu fiz um vídeo para o para o Bolsonaro como é que eu sou de esquerda cara não o programa é de esquerda porque uma vez teve lá um programa da BBC de Londres que falava daquela 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 afrodescendente que se recusou a levantar do ônibus eu falei mas é um dado histórico meu irmão isso não é de esquerda nem direita a mulher não quis levantar o cara branco queria sentar no lugar dela ela não levantou isso não é de esquerda é um ato humano né é mas não dá enfim eu digo mas e aí ele falou não porque é muito caro você sabe quanto é que custa a EBC o Felipe a EBC custa 600 milhões por ano para retransmitir discurso do presidente e de ministros a EBC a TV escola que ele cortou o financiamento para funcionar olha ela faz trabalho de recuperação de dependentes de drogas ela faz trabalho de especialização de professores para o Enem ela ela pega o chamado Brasil Profundo através daquelas antenas parabólicas é uma televisão realmente de utilidade de utilidade pública eu não sou funcionário dela deixa eu deixar bem claro isso a minha relação já terminou mas eu percebi que é algo honesto e que mantém a maior cinemateca da América Latina que é a Cinemateca de São Paulo a Cinemateca Brasileira com 250 mil filmes que isso significa 40 mil rolos de filmes toda a história do cinema está na Cinemateca e ela corre o risco de acabar aí o presidente da Fundação Roberto Pinto que tem a ver com a TV Escola fez uma proposta de 150 milhões por 5 anos veja bem 150 milhões por 5 não é por ano por 5 anos ele não quer ele prefere bancar a EBC que não tem nenhum programa a não ser retransmitir discurso por 600 milhões por ano ainda comete perdão ainda comete uma demagogia dizendo que esse dinheiro que ele não bancou para a TV Escola que ele investiu na pandemia entendeu? Ele deu essa tweetada e aliás o Eduardo Bolsonaro fez um comentário em cima que acabou virando pretexto para um artigo meu na Cruz que ele encontra lá na minha coluna chamada Imprensa e Dinheiro do Povo mas a questão que se coloca Vereza em relação a essas TVs é muitas vezes o risco da utilização do grupo político do governo para doutrinar ou inculcar ideias que estejam de acordo com os interesses do partido ou daquele grupo político o seu discurso cristalino a gente ouve e percebe que a sua intenção é outra é usar aquilo realmente para questões que estão acima do embate político ideológico mesmo o Weintraub tendo alegado que era de esquerda e por isso eu acabei com isso testemunhando relatando eu vi no meio dessa discussão as manifestações nas redes sociais de uma parte da militância bolsonarista que queria na verdade justamente a instrumentalização da TV escola quer dizer que não queria acabar justamente porque queria usá-la com a chapa branca ideias mais adequadas ao bolsonarismo vamos dizer assim então sempre fica essa discussão porque isso acaba sendo possível e a gente veio de governos do PT que usavam todas as formas possíveis de instrumentalização do Estado a seu favor mas enfim você defende a utilização sensacional eu defendo porque ela não é de esquerda mas também não é de direita ela é voltada entendeu ela não é ela não é voltada para para ser o cabide ideológico ela não é isso também não é um cabide de emprego são pouquíssimos funcionários ela é de utilidade pública é curioso ela trabalha em libras que é uma que é algo que a primeira dama gosta bastante né admira bastante que são os sinais a transmissão em libras quer dizer então ela não é desculpe mas ela não é ABC ela não é ABC ela quer fazer um trabalho cultural por exemplo eu fiz o plano sequência de cinema depois eu pretendia fazer plano sequência de teatro plano sequência de literatura plano sequência de cinema internacional isso tudo acabou isso tudo acabou não tem problema porque eu eu não sou da TV escola o meu temor é que acabando a TV escola acabe a Cinemateca também maravilha Carlos Vereza você pode dar eu acho que vale a pena uma mensagem aí para os brasileiros nesse momento de pandemia de coronavírus e nesse momento em que tudo é transformado num flaflu político ideológico como é que você acha que o cidadão deve se portar nesse momento deve manter a sua independência a sua capacidade crítica de análise eu quero ouvir a mensagem do Carlos Vereza no final Felipe você acha que eu tenho essa importância para dar mensagem não tem não eu não tenho não o que eu tenho para falar agora é que preservem a vida preservem se fiquem em casa é o que eu poderia falar não tenho maior capacidade para isso maravilha está aí a humildade do grande ator Carlos Vereza muitíssimo obrigado por essa entrevista essa conversa tão importante nesse momento do país muito obrigado você é sempre bem-vindo aqui em um antagonista mais adiante quem sabe a gente tenha uma outra me avisa quando for pronto tá bom meu irmão valeu grande abraço tchau dá um abraço em todo mundo muito obrigado obrigado tchau 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 tchau